A paz do Senhor amados, esta aqui é o que eu vos falo, é a cantora e missionária Francesca Martins que está aqui com vocês mais uma vez, nesta programação abençoada é rede tv rádio atlanta.com é em parceria aí com o pastor Zé Ramalho, estamos juntos né aí pra estar fazendo e trazendo pra vocês uma programação abençoada uma programação aí com ovores, uma programação aonde a palavra do Senhor ela é disseminada né e também com dicas pra toda a família, então só benção né, só benção mesmo, glória a Deus por isso então olha só, vamos participar né, vamos fazer parte, venha pra cá você também pra participar então desta programação, lembrando vocês gente olha tem várias formas de você participar, de você ajudar essa obra né e ser abençoado também e eu estou aqui contribuindo né, trazendo dicas pra vocês de saúde, de culinária é algo que eu gosto e eu quero trazer pra vocês uma palavra uma palavra de meditação né, de reflexão e essa palavra foi Jesus que nos disse, nos ensinou e é uma palavra que fala muito aos nossos corações que se encontra em Mateus no capítulo 19, versículo 14 e eu quero falar aqui, essa palavra que diz assim ó então disse Jesus, deixai vir a mim as crianças e não as impeçam pois delas é o reino dos céus, em outras versões diz assim, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas ou semelhantes as crianças eu posso falar com propriedade, também sou pedagoga, amo trabalhar com crianças né eu quero trazer essa palavra que Jesus falou Jesus nos ensinou, ele disse assim ó, deixa vir a mim, não impeça elas porque o Filho de Deus, ele veio a esse mundo e ele encontrou muitas dificuldades e uma, uma das dificuldades maiores que ele encontrou foi a questão né, de falta de sinceridade muitas pessoas seguiam Jesus quantas pessoas seguiam Jesus algumas pessoas que seguiam Jesus seguiam ele porque era beneficiado outros seguiam por curiosidade outros o seguiam porque achavam que ali ia obter né algum benefício em si tanto como pessoa quanto na sociedade status mas existia também aqueles que verdadeiramente o servia por amor e no meio daquela grande multidão existia de várias formas e as crianças não era diferente ao ver os adultos né conversando, falando de Jesus das coisas que Jesus fazia aquelas crianças também queriam participar também queriam conhecer Jesus e elas né como sempre criança faz procuraram um jeitinho e começaram a correr eu fico imaginando como que imaginando aquelas crianças se juntando e dizendo assim olha vamos lá vamos pegar o mestre vamos de surpresa vamos chegar ao mestre né naquela época as crianças eram bem tímidas diferente de hoje que a gente sabe que a criança ela precisa ser protagonista de certa forma né ela precisa aprender a se expressar aprender ter aí relacionamentos né com a sociedade em si isso é importante para a sua evolução como pessoa como ser humano viver em sociedade mas naquela época não naquela época né a criança era mais isolada mas dentro do coraçãozinho deles eles tinham o desejo de estar perto de Jesus assim como os adultos e ali aquelas crianças encontraram a becha e foram e quando eles estavam chegando perto do mestre do filho do criador de todas as coisas alguém tentou impedi-los a palavra do Senhor disse que tentaram impedir aí Jesus disse não os impeçam não os impeçam de chegar até mim porque deles é o reino dos céus você sabe por que que Jesus disse isso e eu vou dizer hoje como uma profissional pedagoga da área né que lida com crianças porque a criança ela tem transparência ela tem essência né aí o nosso programa né adoradores na essência não é verdade criança ela tem essência e quando ela ama ela ama de verdade quando ela sente ela sente de verdade e Jesus ele percebeu isso ele disse não impeça deixa elas virem a mim porque Jesus estava no meio de tantas pessoas com sentimentos tão negativos né hoje nós vivemos num mundo assim um mundo cheio de inveja um mundo cheio de contenda de crítica de calúnia né de fofoca de tantas coisas e e Jesus ao estar no meio daquilo tudo quando ele vê aquelas crianças aproximadas ele disse não impeça elas porque assim também qualquer homem ou mulher tem que ser semelhante a elas pra herdar ou estar no reino do céu e eu quero dizer pra você que está me ouvindo agora que ser como uma criança não é voltar a ser criança mas é ter as atitudes de uma criança quando ela ama ela ama de verdade ela demonstra esse amor né é dizer eu verdadeiramente amo tanto que quando papai e mamãe né vai educar o seu filho vai conversar com o seu filho diz assim olha filho não faz mais isso que você vai deixar papai e mamãe triste aquela criança se entristece também e diz eu prometo que eu não vou fazer isso mais não é assim papai do céu não é diferente ele está dizendo pra nós olha seja como uma criança se arrependa quando você errar porque papai do céu ele não exige de nós ser perfeitos porque ele sabe que somos falhos mas ele exige de nós que sejamos diante dele sinceros transparentes pra dizer eu posso até errar mas estou diante do senhor que é o meu pai que me conhece por dentro e por fora e como uma criança recém-nascida nos braços do pai dizer pra ele papai eu quero aprender contigo tu és o meu pai tu me amas o senhor já provou isso então agora me ensina também a viver neste mundo de forma diferente não é pra ser de forma igual porque de forma igual muitos vivem mas de forma diferente né de forma aonde venha glorificar o nome do pai verdadeiramente ser embaixadores do evangelho representando o evangelho com sinceridade com verdade com simplicidade uma criança ela não vai atrás do coleguinha pra puxar o tapete dele né não pelo contrário quando o coleguinha se alegra com algo a criança também se alegra quando o coleguinha também chora a criança também chora juntamente com o seu coleguinha e eu quero dizer pra você que o pai está procurando esses verdadeiros adoradores adoradores que o adorem em espírito em verdade em essência assim como uma criança que sabe que precisa do amor da proteção e da direção dos seus pais para ter uma vida de qualidade quando ela não tem a presença do pai ou da mãe ela se sente insegura assim somos nós eu me emociono porque eu imagino o papai do céu olhando para nós e dizendo eu queria tanto que vocês dependessem de mim eu queria tanto que vocês entendessem que eu quero estar com vocês mas vocês também tem que desejar estar comigo então que venhamos ser como uma criança para estar no reino dos céus para herdar o reino dos céus ele não quer perfeição de você ele quer arrependimento ele quer sinceridade ele quer humildade ele quer transparência e ele quer principalmente o teu amor verdadeiramente falando eu quero orar com você pai adiante de ti eu estou apresento cada vida que está me ouvindo agora senhor coloco diante da tua presença que essa vida possa entender esta palavra simples mas é a verdade pai que o senhor venha falar aos corações e abençoar assim nós declaramos no nome do senhor jesus cristo pai visita esta vida agora alegre esse coração e venha abençoar de uma forma especial concordo com a bênção na vida desta pessoa agora no nome de jesus seja qual for a área que você precise se for a enfermidade que seja repreendida no nome do senhor no nome do todo poderoso criador de todas as coisas em nome de jesus e se for quem sabe libertação que você seja liberto e se for também que você necessite de salvação que seja salvo não porque eu posso salvar mas porque o pai enviou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna e ele está com as mãos estendidas para salvar e o espírito santo do senhor é que convence o homem do pecado e possa abençoar e visitar a tua vida e alegrar o teu coração é assim que nós desejamos e assim eu concordo com a tua bênção no nome do senhor jesus cristo e fiquemos todos na paz e daqui a pouquinho a gente volta com dicas para você preciosíssimas e participe é participe das nossas programações você é 10 3 4 7 8 10 11 12 12 13 14 16